E aí galerinha do Arrocha, o que vocês esperam da seleção brasileira contra o Peru? Eu realmente espero muitas vaias. Bricks. Quero ver um belo jogo, claro que o belo não foi escalado, mas enfim. Um belo jogo, me refiro a isso. Um gol lindo do Cebolinha e uma boa comemoração, isso é demais. Vamos lá. Vou escalar a seleção BR para o jogo contra o Peru. Tite por favor veja esse vídeo. Obrigado. Goleiro, Alisson. Zagueiro, Marquinhos e Thiago Silva. Lateral Daniel Alves e Felipe Luiz. Meia Arthur, Felipe Coutinho e Fernandinho. Bricks. Alan desculpe internautas, mas Casemiro não merece a vaga na minha escalação. E para completar os três ataques, David Neres, Menino Pombo e Cebolinha. Essa é minha escalação para o jogo. Se você pensa em outra deixe nos comentários. Ah, antes do vídeo acabar quero deixar meu palpite de jogo. 2 a 0 Brasil. Deixe o seu também nos comentários. Obrigado. 3 a 0 Brasil. Música